A Igreja Universal do Reino de Deus realiza culto de ação de graças alusivo ao dia de independência nacional com clamor das famílias ao pé da cruz. Dia 12 de novembro vem aclamar a sua independência espiritual em todas as áreas da sua vida. Todo o povo está mobilizado, os obreiros estão mobilizados, nós pastores aqui, todo mundo, nós estamos todos mobilizados para o dia 12. Na Arena do Telatona, no terreno da Igreja Universal, perto da Casa Com. Às 9 horas da manhã, para mais informações, ligue para o Pastor Online. 925-335-322 Participe! 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 Participe!